Fala galera, mais uma vez aqui Master na Parada e bem galera, no vídeo de hoje eu vou... O que que eu vou gravar, mano? Eu vou gravar... Será que eu gravo FNAF, cara? Então bora, mano, bora gravar FNAF, por causa que FNAF fez muito ozica. Mas agora sabe qual que eu vou gravar? Sabe qual? Eu vou gravar o 2. Vou gravar o 2. Então bora gravar o 2? Eu sei, cara. Isso que eu sou muito bom, mas achei que eu me matou. É, depois eu vou gravar o 2. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olá, olá, olá. Olá, olá. Olá, olá. Olá e bem-vindo ao seu novo trabalho de冬 no novo e melhorado Freddy Fazbear's Pizza. Eu estou aqui para falar você sobre algumas coisas que você pode ver em sua primeira semana aqui para ajudar você a começar a essa nova e emocionante carreira. Agora, eu quero que você esqueça de qualquer coisa que você pode ouvir sobre os antigos locais. Você sabe, algumas pessoas ainda tem um pouco negativo impressionante da companhia. Eu vou gravar o seu antigo restaurante. O antigo restaurante foi meio que se morrer por um tempo. Mas eu quero te reassure você, Fazbear Entertainment é convidado para a família, e, além de tudo, a fé. Eles gastaram um pequeno porquinho no nosso animatronico. Fátial recognition, avançado de mobilidade. Eles até deixaram eles caminando durante o dia. Isso é muito importante. Mas, mais importante, eles estão todos ligados em algum tipo de data criminal, para que eles possam detectar um predator um milhão de longe. Bem, nós deveríamos pagar eles para guardar você. Agora, com isso a dito, não é novo sistema sem o seu kink. Você é apenas o segundo guardar para trabalhar em essa localização. O primeiro cara terminou sua semana, mas compara sobre as condições. Nós ele mudamos para o dia de novo. Então, bem, você está vendo, certo? Ele está preocupado por que alguns personagens sejam movendo ao noite, e até tentam entrar em sua casa. Agora, de tudo que nós sabemos, isso deveria ser impossível. Esse restaurante deveria ser o safest lugar na Terra. Então, enquanto nossos engenheiros não têm uma explanação para isso, a teoria de trabalho é que os robôs nunca foram criados para o próprio night-mode. Então, quando o dia fica quieto, eles pensam que eles estão no quarto. Então, eles tentam encontrar onde os pessoas estão. e, nesse caso, isso é o seu trabalho. Então, nossa solução temporária é essa. Tem uma música abaixo da Pryze-Counter, e é ligue para ser fechado. Então, cada vez em um tempo, você pode vir ao Pryze-Counter vídeo feed e virá-lo para alguns segundos. Não parece que afeta todos os animatronics, mas afeta um deles. E, como o resto deles, nós temos uma solução mais fácil. Você vê, há um pequeno glitch no sistema, algo sobre o robôs que você é um endoskeletão sem o seu costume em, e que você quer que você fosse um suit. Então, bem, nós tínhamos um NEMD Freddy Fazbear Head. Problem solved! Você pode colocar ele em qualquer momento e deixar ele em para o tempo que você quiser. Eventualmente, qualquer coisa que se tornou, vai se tornou. Ah, algo mais mais importante é um tipo de quarte modernidade do edificio. Você pode ter notado que há no portão para você clicar. Ah, mas, você tem uma luz, e mesmo que sua luz vai correr de energia, o edificio não pode. Então, não se preocupe sobre o lugar que você está indo. Bem, acho que é isso. Você deveria ser golden. Veja a luz, coloque na frente se precisar, mantém a caixa de música fechada, tenha uma boa noite, e eu vou conversar com você amanhã. Com esse! Opa, opa, opa! It hã. E aí E aí E aí E aí E aí Ai, bicho feio. Seu osso feio, eu não quero beijar vocês. Vamos. Eu quero seu povo. O que é isso aí? 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 E aí Você já viu Foxy, o Pirate? Oh, espera, Foxy. Oh, sim, Foxy. Uh, hey, listen, uh, that one was always a bit twitchy. Uh, I'm not sure if the Freddy head trick will work on Foxy. Uh, if for some reason he activates during the night, and you see him standing at the far end of the mall, uh, just flash your light at him from time to time. Those older models would always get disoriented with bright lights. It would cause a system restart or something. Uh, come to think of it, you might want to try that on any room where something undesirable might be. It might hold him in play for a few seconds. Uh, that glitch might have carried over to the newer models, too. Uh, one more thing. Don't forget the music box. I'll be honest, I never liked that puppet thing. It's always thinking, and it can go anywhere. Uh, I don't think the Freddy mask will fool it, so just don't forget the music box. Um, anyway, I'm sure it won't be a problem. Uh, have a good night, and I'll talk to you tomorrow. Hi. Oh, it's up there. It's a lot of pressure. What are these? 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 Hi, baby. What are these? Ah, we're good. What are these? Hi, baby. What the fuck? Hi! What are these? We're not looking for anything? We're not getting back together. We're not getting back together. I'm getting back together. I'm getting back together. O que é isso? O que é isso? Então, bem galera, eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado, não esqueça de avaliar se possível comentar, beleza? Bom, eu vou estar disponibilizando meu face, meu skype e o canal dos meus parceiros, beleza? Então, é nóis, valeu falou, se vocês quiserem que a gente continue lá com aquela série que eu tô fazendo com o Mictus, sobre Five Nights, que a gente fica em Kao e a gente vai jogando, e um vai gritando, o outro vai gritando, e é uma doideira do caramba, vão pedir no jogo aí, Point in Blank, Minecraft, e tipo, pode falar outros aí, que eu vou estar baixando, pode falar, mano, que aí eu baixo e gravo. Então, um grande abraço a todos vocês aí, mano, valeu por estar assistindo meus vídeos aí, meu canal, obrigado pelo oito subs, e espero que a gente possa estar aumentando aí, tá ligado? Então, mano, é nóis, valeu falou, véi. Tchau, tchau. 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 Obrigado.